Salve, salve rapaziada, beleza? Johnny Zero aqui, bora dar uma olhada na loja que já atualizou. Depois dessa atualização que teve da semana aí, Brabafix veio um monte de novidade no mapa. E a loja também tem aparecido bastante novidade, um monte de desafios e um monte de coisa nesse Fortnite. E vamos ver... Saltimbanko, dá uma olhada nesse aqui. Ah, mano, que isso? Saltite para o roubo, parte do conjunto roubo saltitante. Ah, uma pré-versação. Que isso? Quem é essa Fortnite? É o Coringa de Terno. Rosa? Ah, que isso, mano. Que skin doida. Se vocês gostaram, comenta aí se vocês gostaram ou não. E vamos ver a picareta. Nossa, até um palavrão falar o nome dessa picareta. Aquela caveirinha voltou. Daorinha. Ó, Libera Geral. Muita gente gosta desse gesto. A Mestra da Maki. Um arraso que é top demais. Arraso é demais. Ó, novo envelope. Vamos ver como é que fica. Nossa, o Fortnite está com as cores bem... Coisa, né? Bem... Tchan. Zóiuda. E a confusão. Skin muito bonita. Eu acho que ela é muito da hora. Eu comprei o outro. Devia ter comprado ela, mas tudo bem. Gostei também. E é isso, rapaziada. Rapaziada, preciso da ajuda de vocês. Pra conseguir a chave de pareamento do Fortnite. Quem puder se inscrever no canal pra gente bater mil. Vai ser de muita ajuda. E deixa o like aí pra ajudar na divulgação. E é isso. E vamos jogando. Me adiciona aí pra gente jogar. Valeu, tamo junto. Deixo. Tchan. Tchan. Athos. Tchan. 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 Obrigado.